Olá, meus amores, bom dia por aqui, início de sábado. Tá um friozinho, chovendo e estou iniciando esse vlog porque, como prometido, ontem eu falei que o vídeo de hoje seria muito, 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 muito especial. Uma grande conquista, um grande sonho que eu estou realizando juntamente com o Michael. E a gente vai compartilhar com vocês um pouco do dia de hoje. Não adianta nenhum fazer suspense porque pelo título do vídeo vocês já sabem, né, do que se trata. A minha amiga também tá aqui, eu sei que vocês gostam muito dela aqui no vídeo. Inclusive, hoje na despedida do nosso Old Blue, ela aprendeu, aprendeu a dirigir não, mas praticou, treinou, foi nele. Inclusive, foi na casa dela que eu fui, no primeiro dia sim que eu peguei o carro, primeiro local. Esse carro tem muita história. Nosso homem no Coelho de Inícia foi, deixou a moto lá, ou o Léo deixou a moto lá, não sei, pra vir no carro, pra todo mundo vir no carro. E foi uma alegria que soa. O Michael também tá aqui. Olá. Animado? Muito. O frio tá assim, né, deixando a gente um pouco inibido. E a gente vai agora, né, estou indo lá pra casa da minha mãe pra deixar ele lá e a gente vai viajar pra outra cidade pra pegar o carro novo. Então, vocês vão acompanhando tudo aqui e lá no carro, quando a gente estiver indo, eu vou contar pra vocês um pouco da história do velho e bom, Old Blue. O Michael e a minha amiga foram ali, eu acabei de chegar na minha mãe, eles foram ali chamar o meu primo, que é quem vai comprar o carro de mim. Já, já vocês vão saber a história desse carro, mas eu quero dizer pra vocês que independente das conquistas que a gente tenha na vida, a gente tem que ser sempre grato a Deus. E eu me lembro, o dia que eu adquirir esse carro, pra mim foi a mesma sensação de estar adquirindo um carro zero. Eu chorei, eu, nossa, eu fiquei muito, muito feliz com essa conquista. E agora aqui, no meu último momento, que eu vou fechar a porta aqui agora, não entro mais, eu agradeço primeiramente a Deus, né, que tá me dando a oportunidade de adquirir um outro carro melhor. Agradeço muito mesmo a Deus e quero dizer que a cada conquista, a prosperidade pode aumentar, mas a gratidão é a mesma. É a mesma gratidão de quando eu comprei minha primeira bicicleta, minha primeira moto, esse carro e agora meu primeiro carro zero. E é isso, gente. Vamos sair, que a gente tem que entregar a chave pro novo dono, que eu acho que eu nem vou filmar, porque ele é muito tímido, mas tchau, Old Blue. Foi tudo incrível. Ainda bem que ele vai continuar na família. Já estamos aqui na estrada, firme e forte, com chuva e, como prometido, eu vou falar pra vocês um pouco da história do carro, né, agora a gente já tá no carro da minha mãe e é o seguinte, gente, muitos de vocês já até sabem, me perguntaram lá no direct, que eu vou fazer esse vídeo ainda, perguntando por que o bebê vai se chamar Antônio. E eu falei pra algumas pessoas que é uma homenagem que eu estou fazendo pro meu avô, que faleceu tem dois anos. Eu já contei isso aqui no canal, que o meu avô faleceu no dia da inauguração da loja. Então foi assim, foi muito triste, muito ruim não ter ele no momento em que a minha vida começou a mudar. Meu avô foi aquele avô-pai, né, durante um período da minha infância, meu pai foi embora pra Portugal e meu avô, toda vida meu avô, se precisasse deixar de comer pra gente comer, meu avô fazia. Meu avô levava a gente no shopping, levava a gente pra passear, fazia cota no clube pra gente ir à piscina. Então meu avô sempre quis dar pra nós uma qualidade, opa querida, opa, eu tô tremilando muito. As estradas de Minas estão assim. As estradas não estão me permitindo. Então assim, meu avô sempre quis dar uma condição melhor pra nós. No entanto, né, que pena que quando a minha vida começou a mudar, que eu comecei a ter uma condição melhor, infelizmente eu já não pude ver a felicidade, porque eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em ver tudo que eu tô conquistando na minha vida profissional e pessoal. Mas enfim, quando eu me casei, no meu primeiro casamento, eu era a única da família que não tinha carro. E eu trabalhava muito, muito longe, gente, de moto, na chuva, igual tá aqui, eu atravessava quantos quilômetros que dá de BR, amiga? Uns 15. Uns 15 quilômetros pra ir e mais 15 pra voltar de BR. Então era assim, muito difícil. E aí na época, meus avós, né, meu avô, minha avó, falaram, ah, a Bárbara é a única que não tem condução e tudo. O carro ficava lá parado. Mas como eu tinha outros primos que todo mundo gostava muito do carro. O Corsa é um Corsa que ele tem 22 anos de idade, ele é de 1998, mas o Corsa bateu na minha mão 100 mil rodados recente. Então carro muito conservado, meu avô tirou ele zero. Então o único dono foi meu avô. E aí eu fui e falei com a minha avó, avô, vou tirar a carteira e vou comprar esse carro. E porque eu também não tinha condição de comprar nada, né, minha avó deixou eu pagar de mil vezes lá, do jeito que eu podia. Todo mês eu dava ela um pouquinho. E mil vezes. Assim, não, ela não teve presta nenhuma. Minha filha pode ficar com o carro e eu fui pagando conforme eu conseguia e eu podia. Mas é como eu falei com vocês mais cedo. A minha alegria quando eu adquiri aquele carro foi a mesma de hoje de estar adquirindo um carro zero. A mesma. Eu não tinha. Então o dia que eu peguei aquele carro, gente, foi uma alegria de ter um veículo. Até porque minha condição financeira na época não permitiria eu comprar uma bicicleta. Mas como a minha avó fez, né, meus avós fizeram pra mim, pra eu pagar dessa forma, foi aí o Corsa durante muito tempo meu companheiro. Olha só, gente, é desses que com 20 minutos de viagem, olha a situação que tá aqui. Pimentinha, diamante negro, chiclete, bananinha, biscoito de polvilho, biscoito recheado, fandanglos, 20 minutos de viagem. Zero maturidade. A gente na pandemia falou que é pra viajar 30 minutos e a gente já faz mala. Eu tô até arrependida de a gente ter trago o travesseiro e coberto pra ficar com mais cara de... Eu maquiei, eu maquiei, ó. Hã? Maquiei. A gente maquiei, sim. Nessa quarentena tá valendo tudo pra ficar, pra sair de casa. Uhum. Botei minha melhor roupa. E tá frio, viu, gente? Nu! A gente fica dentro de casa, é um carro antes de portar. Ah, você fala que vai fazer alguma coisa, vem uma frente fria, gela tudo. Arras pra abastecer. E seguimos fins. Aê! Olha, gente, que lindo. Quem vai dar a primeira voltinha é você. Vai ter que tirar no zero e um, no pau limpo, hein. Quem vai voltar pra Valadares com ele? Vai lá, vai colocar a antena, ó. Você tá doido, menino? Nós vamos acelerar demais. A gente vai mostrar. Será que a gente tá feliz? A gente não sabe o que é popular o tanto que estamos feliz. Isso é igual pinto no lixo, gente. Que situação. Casal brasileiro, rapaz? Feliz com o primeiro carro? Ligou, hein? A gente vai falar aí o que é fazer, né? Quero agradecer nesse momento a oportunidade que Deus nos deu de realizar esse sonho. Muita gente vê as vitórias, mas não enxerga as lutas. Só Deus tá com a gente no momento da luta. Nada melhor, nada mais justo do que honrar ele nesse momento de alegria pra nós. Que desde a primeira entrada nossa aqui, esse carro já é um presente de Deus. Já deu os nossos Instagramos a ele. E vamos ter muitos momentos bons com ele. Então, toda luz e toda glória é dele, não é nossa. Tudo pertence a ele, nada a nós. Então, muito obrigada, Senhor, por nos permitir desse momento. Amém. Amém. Agora sim. Agora pode entrar. Nossa, amiga, que chique. Onde que é que ela é? Eu vou ficar assim nos primeiros dias. Sem saber nem onde que eu tô, né? Um barco. Vai lá. Onde que é que ela é? Onde que é que ela é? É pra deixar o like, é pra deixar o like aqui nesse vídeo e pro vendedor. E a gente tenta melhorar o máximo possível. A gente faz atendimento aqui presencial. Não importa como é que ela é o nosso contato foi só telefone. O vendedor quer o like completo, galera. A gente gosta muito bom, né? A gente gosta demais. Outra coisa que a gente sempre tem, principalmente clientes de fora de outros, é a indicação. Tá aqui no vlog também, ó. Fala pra indicar aí. É isso aí, ó. Nós já estamos indicando aqui, mas 22 mil pessoas. Hoje. Tá bacana demais, tá? E eu tenho muitos seguidores de patinga. Verdade. Galera de patinga, ó, chega aqui. Depois de tantas emoções com o carro novo, a gente vai agora almoçar, né, gente? Pra voltar pra Valadares de barriga cheia. E de carro novo. Né, pacote? Exatamente. Hum, tá com cheirinho bom. 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 Legenda Adriana Zanotto